Deixa eu ir Fazer fumaça, quem gosta, levanta a mão pro Eu adoro, eu me amarro É que hoje eu já tô louco, 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 louco Mas hoje não sei limite Pra aquele pick vou fazer mais um convite Chama geral pra se tombar no baile funk É eu que vou bolar, mais uma bomba gigante Fogo no pavio, mil graus e só quem é que me acompanha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, 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 porra Que cheiro de maconha Os moleque da zona sul, gosta mais do que lasanha Os moleque da zona norte, gosta mais do que lasanha E os moleque da zona oé, gosta mais do que lasanha E os moleque da macha, gosta mais do que lasanha E a rapa do interior, gosta, 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 gosta mais do que lasanha E os moleque da zona leste E gosta mais do que lasanha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha É o da leste, o iote, gosta mais do que lasanha Eita porra, que cheiro de maconha 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 Eita porra, que cheiro de maconha